Salve galera, sou Fernando Ceá, cantor e compositor, guitarrista e vocalista da banda Vento Motivo. Quero dizer duas coisas para vocês. Primeiro, deixar um grande abraço para todos os leitores do site Franklin Mano. Realmente é uma honra e um prazer estar aqui em companhia de tanta gente bacana que tanto faz pela cultura nacional. E depois fazer um convite para vocês conhecerem o trabalho do Vento Motivo. A gente acabou de lançar um single com duas músicas, a inédita Fogo e Lágrimas e uma versão matadora de Sonhos do Peninha. Já está disponível em todas as plataformas de streaming. E esse single é o primeiro de uma sequência de lançamentos que a gente vai fazer esse ano. Nós vamos lançar três singles com duas músicas cada, sempre uma autoral inédita e uma versão bacana. E depois a gente lança o álbum completo lá para o final do ano que vai se chamar Obras Cruéis. E também fazer um convite para vocês conhecerem o meu trabalho solo, Fernando Ceá, também disponível nas plataformas. Muito obrigado Franklin, grande abraço, muito honrado pelo convite.